G Murilli LT, é o salvador do Tubarão Meu ponto de equilíbrio é você, você, surtada Tempestade em copo d'água, fica pra viar por nada Mas ainda é você, você, surtada Tempestade em copo d'água, e mesmo dando errada Não dá o braço a torcer De que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável As palavras ser capaz de abalar o inabalável Só quando eu brigo com ela, eu me sinto fraco Não existe grande homem sem mulher do lado Eu tô ligado que não tem que ser assim E que eu deveria gostar muito mais de mim Mas eu nunca conheci uma mulher que nem ela E mesmo se existir, eu ainda quero só ela E eu sei que toda mulher carrega em si Uma força que só elas são capaz de ter E às vezes eu me pergunto o que ela viu em mim E eu sei bem o que vi nela e não sei descrever Não somente a sua aparência, mas a sua inteligência E o jeito que ela senta é de impressionar Mina pra frente, dependente, treinada, chapa quente Vai pra cima do progresso e sabe seu lugar E eu e ela é casal, breque de enquadro Mas saímos dos B.O. e estamos recuperados Mó engraçado, essa bandida é mó brisa Quando eu passo de calcinha ela me hipnotiza Vontade de largar tudo e construir família De sair do aluguel e mudar pra Brasília Papo de sair no jet, de fumar uns beck De beber uma black, de ter um moleque Se der, nós faz hoje mesmo que eu tô sem tempo E tô vivendo, querendo ver você todo momento E é isso mesmo, relacionamento E toda vez que a gente briga eu juro que aprendo Sabe por quê? Meu ponto de equilíbrio é você Você, surtada Tempestade em copo d'água Fica pra vinha por nada Mas ainda é você Você, surtada Tempestade em copo d'água E mesmo dando errada Ainda não dá o braço a torcer Agora é a minha vez de falar da minha surta Fazer o quê se eu amassim? Bate o pé e faz biquim Fala que vai embora e admissão de set ao Fogo no estopim, aumenta o montim Após algumas horas ela cansa e eu dou o pau E vai de lado, de frente, de quatro como tu quiser Adoro quando se empodera e sabe que é mulher Ela é bandida, eu sou vilão, nós dois juntos Contra o mundão, inimigos da perfeição e parede da emoção E bebê eu conto as horas pra te ver chegar E sempre quando chega adoro ver você sentando Nós fica na brisa forte e fuma um chá E pela nossa história nós sempre vai viajando e planejando Será que nós mora junto esse ano? Você ama o Eduardo ou então o Matheus Fernando? Eu tô olhando os nossos pivetinhos gargalhando Me desculpa se um dia eu te fiz sofrer Gata, me desculpe se um dia eu te fiz chorar Hoje em dia eu conto as horas pra poder te ver Uma louqueira que reza por nossos momentos não acabar Meu ponto de equilíbrio é você Você, surtada Tempestade em copo d'água Fica bravinha por nada Mas ainda é você Você, surtada Tempestade em copo d'água E mesmo dando errada Não dá o braço a torcer Pra tocar no coração No coração Pra tocar no coração No coração Pra tocar no coração Transcrição e Legendas Pedro Negri